Êêê, Timã! Agora aqui é chuva, é aqui, chuva, e a água tá aumentando aqui, tá aumentando mais. Glória, segura aqui, eu vou até na ponta da rua lá fazer meu negócio, que eu vou segurar meu cidadão aí. Olha aqui, volta pra esse lado aqui pra tudo, é água, tá, se não tem água. Vem ver que ela já tá também, ói, já, ói a mulher aqui como tá aqui, ó, ó, ó as casas, ó, ó. É, ui, já moei até, já moei tudo aqui, ó. Olha aí, ó as casas, ó, já derrubou uma casa aí, ó. Me liga, ó. Sim, é, a da casa. Tem um bicho aqui no meio da rua, porra, aqui, ó. Bora, 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 eu vou lá pro outro lado, ó. Ó a minha bichona aqui, ó. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Vou lá na frente, dar uma olhada lá como é que tá. Ó. E aí, requebra? Tudo foi na casa trepada, não foi? Quer dizer... Tem mergulho pra filmar o peixe? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Então vamos descer aqui na rua, que aqui é a sua mais bonita, essa. É. É. Não, quem diabo foi que já viu água desse jeito aqui no Borotó, rapaz? Vamos pra frente. Olha, não parou, não. Olha como tá o... Como tá o tempo aí, ó. Ó. O tempo tá todo de chuva. Vamos pra frente. Seja cheio de água. Vamos pra frente. Ô, Matheusinho! Entrou água aí, filhinho? Oxe, água tá carregando os meninos aqui, ó. Ó, dentro de casa, ó. É, dona Beto. Oi. Tudo bom, dona Beto? Tudo bom. Tempo bom, melhor que esse, tem não, né? Cadê? Mãe disse que nunca ouviu um cheiro do tamanho dessa aqui que tá lá, não. Não, é. Ó, é, Lucas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O rapaz, chuvacinho, tá no vizinho aí que carregou as quirlancinhas, velho, que tá nessa casa lá, olha. Oxe. Já tá no prazer, né? Duvel, hein? Eu vou dar uma olhada aqui. Ó. Olha aí. Ó, quem já tá aqui, ó. 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 Ó, tem a casinha ali do vizinho, ó. Aqui do vizinho. Ó. Já aqui no babacô. Valeu. 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 Ó, depois eu filmo, ó.